Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com esses caminhos aqui, olha, da Dino Live, tá um botão aqui, no rabo, tá uma mordida aqui, aqui o rabo, e aqui atrás, gente, olha lá, colecionar cartas, e aí, ela tá cruzando com o rabo, e aí, que é o super rabo, e aqui a super mordida, gente, certo, a carta dele tá aqui também, a gente vê tudo certo aqui, tá bom, então aqui, esses sucos da hora também, gente, esse botão aqui, da Dino Live, o rabo aqui, olha o nome dele aqui, gente, sucos da Dino Live, tá, né, e o sucos aqui, gente, já tiramos ele daqui, e a carta dele, aqui, o box do sucos da Martel, rap, 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 certo, gente, a carta dele, de Jurassic World, olha, a força dele, 8, a velocidade por hora, 5, o cérebro dele, que é o 4, o cérebro dele, não sei das contas, é o 4, que é o verde, e os alunos dele, do vermelho, é de 7, 7, gente, olha só, tem umas vistas marrons nas costas aqui, gente, muito bonito, o sucos amarelo, gente, certo, então, né, vamos ver aqui atrás, gente, tá aqui, sucos, olha, gente, que lindo, ele é, ataca os outros com o rabo, aqui é uma mordida super forte, né, aqui, e aí tem esse desenho do dinossauro esqueleto aqui, ó, aí tem a super mordida aqui, gente, e aqui também, e aqui também o Jurassic World, super rabo, super mordida, Jurassic World e Dino Live, gente, certo, então, é isso, né, gente, aqui, olha só, gente, aqui, conteúdo, um dinossauro e uma carta, aí tem o esteroção e tem vários dinossauros, né, muitos dinossauros da Matel, que é a marca da Matel, gente, então, é isso, gente, vou deixar os caminhos aqui, minha carta, então, é isso, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, te assiste com seus amigos, dê um joinha e dê um like, não esquece do like, se tiver mais um like, faz o canal do YouTube e nos agradeço, beijo pessoal, beijo pessoal e até o próximo vídeo, tchau!